It's only memory, memory, memory It's all over the top now Memory, memory, memory And I need it to stop you Eles vão fazer você dançar E me dançar O grupo de dança Quem bota pra ferir Tá quente O grupo de dança Que leva a ir à testa Os dançarinos que vejam as mulheres Com as dançarinas que são Eles vão fazer a caça premissa O grupo de dança Eu não vou fazer a caça premissa Eu não vou fazer a caça premissa Eu não vou fazer a caça premissa Aplausos Despeçando Um Paga o pall Agora Aplausos Aplausos Não vai morrer onde tem vento, mas é o seu filho de Deus. Não vai morrer onde tem vento, mas é o seu filho de Deus. Sabe o que eu digo aqui na sainz? Isso é um dia mesmo. Essa é a gente lá para o seu filho de Deus. Já é o que eu vou colocar aqui e a gente vai falar um dia. A gente vai ver o meu filho de Deus. Eu não sei o que você não vai ver, não é? O seu filho de Deus. O seu filho de Deus. Sou um guerreiro, vencer inteiro, Israel, você tem o coração. Municipal, veja minha história, rapaziada. Um bom tempo é claro O bom tempo é claro Deixa aqui a história, só posso ver Descer, descer do mundo Um, tudo bem, eu não sei Que vocês acham de novo De nada quebraram Pra ver o nosso corpo Mas a sociedade A sociedade A sociedade Cidadãos De um homem De um homem Eu sou o Reinaldo é irmão Eu sou o Reinaldo é irmão Tem que ter amor, tem que ter fé Mas não morrer, não te confere Somos um pouquinho de melação, eu sou Amém